O Brasil tem cerca de 570 mil pessoas presas e a ressocialização dos detentos, a partir da geração de emprego e de renda, é um dos maiores desafios desta área. Por isso foi criado o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, específico para atender essa população. A meta para este ano é chegar a 55 mil inscritos em todo o país. Ensinar uma profissão aos detentos, permitindo que eles tenham novas oportunidades quando deixarem a prisão. Para isso, o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça firmou parceria com o Ministério da Educação para implantar em 2013 o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, específico para presos, o Pronatec Prisional, que atualmente conta com a adesão de todos os estados mais o Distrito Federal. A maior demanda dessas pessoas é que se eu tiver um emprego, se eu tiver inserido em um trabalho, eu consigo mudar o meu rumo. Mas só consegue também ser inserido no mundo do trabalho quem tem uma qualificação para isso. O Pronatec vem trazer essa chance para essas pessoas terem uma outra oportunidade. O Pronatec Prisional oferece vagas em 600 cursos voltados para a população carcerária, dos regimes aberto, semiaberto e fechado, além dos presos provisórios e os egressos, aqueles que saíram do sistema prisional. O programa já beneficiou com qualificação profissional 10 mil presos e ex-detentos. E a meta, até o fim do ano, é chegar a 55 mil inscritos em todo o país. Davi foi condenado a mais de seis anos de prisão em Brasília. Já cumpriu metade da pena. O bom comportamento o credenciou para ser um dos escolhidos para fazer o curso de garçom pelo Pronatec Prisional. Eu quero agora uma nova vida, né? Eu quero estudar, quero trabalhar, quero ser feliz, né? Constituir uma família, isso é o que eu quero. Matheus também foi parar atrás das grades há dois anos. Espera apenas por uma audiência na Justiça do Distrito Federal para ganhar a liberdade. Enquanto esteve preso, só pensava em ocupar o tempo ocioso para tentar mudar a vida. Ele avançou nos estudos do ensino médio e, recentemente, foi aluno do curso de copeiro do Pronatec Prisional. Vamos tocar a vida, vamos trabalhar honestamente e botar o pé no chão e partir para frente. As aulas serão dadas por instrutores do Sistema S, como Senac e Senai, mantidos pela indústria e dos institutos federais. Em cada localidade, são avaliadas as necessidades de mão de obra. O apenado tem grandes dificuldades para se inserir no mercado de trabalho. E as nossas oficinas de trabalho dentro do Sistema Prisional são deliberadas de uma forma de atividades autônomas, como padeiro, serralheiro, maceneiro, costureiro, dentre outras, que quando o apenado vem a sair do Sistema Prisional, ele possa montar o seu próprio negócio com o microcrédito ofertado pelo mercado. Obrigado.